Primeiramente, a gente aprendia na escola, acredito que a maioria de vocês estão na minha idade, aprendia na escola que a Amazônia é o pulmão do mundo e na verdade hoje a gente sabe muito bem que o oceano é o nosso verdadeiro pulmão, nos dando no mínimo metade do oxigênio que a gente respira. E ele também é, a gente pode sim considerar, quando a gente fala de biodiversidade, o mais importante é o ecossistema, o conjunto de ecossistemas, para ser aqui certa na determinação. Ele está brigando, se a gente fala de biomassa, 94% da vida selvagem. Isso faz sentido, porque a gente veio do mar. A vida veio do mar e a vida depende do mar. Não é à toa que nós somos 70% de água e a terra também tem 70% água na nossa superfície. O oceano acaba sendo um grande responsável pelo equilíbrio térmico da terra, hídrico da terra e biológico da terra. Alguns exemplos, por exemplo, é que o oceano é responsável por absorver um quarto do dióxido de carbono ou equivalente que a gente produz hoje no mundo. E ele também é responsável, a gente está falando aqui de mudança climática e aquecimento global, ele é responsável por absorver 90% do calor da atmosfera que a gente emite na atmosfera. Ou seja, se não tivesse o oceano aqui, a gente já estaria muito pior do que estamos hoje. Então, ele é esse nosso grande aliado quando a gente está falando sobre a nossa presença na terra, a presença da vida na terra e o balanço na terra. Só que é assim que a gente está tratando o oceano. Quando a gente fala do oceano, parece que é uma grande entidade, na verdade, ele é esse conjunto de vida, essa grande biodiversidade que nos dá todo esse equilíbrio. Só que ele já precisa estar saudável para continuar operando desta maneira. Não é à toa que a ONU, desde 2021, determinou essa década como a década do oceano. E também a década de restauração de ecossistemas, por sinal. Então, a gente está nesse movimento que é global e urgente. E muita gente, quando a gente conversa de oceano, fala, ah, beleza, o problema é canudo, o problema é plástico. Mas o problema é o canudo. A gente sabe já que o canudo é menos de 0,001% do plástico que a gente hoje gera no mundo. E a gente, na verdade, está enfrentando este problema aqui, quando a gente fala de plástico. As ilhas de plástico. Existem algumas espalhadas pelo mundo todo. A maior é a ilha de plástico do Pacífico, que já tem o tamanho maior do que o estado do Pará. Aliás, bem maior do que o estado do Pará. E essas ilhas, elas são aglomerações que, só para a curiosidade de vocês, 80% que é encontrado de macro-resíduos, que a gente consegue reconhecer o resíduo, é rede de pesca. E a gente, na verdade, tem na maior parte da ilha uma grande sopa de microplástico, que são quando os plásticos são decompostos, a gente sabe que eles duram centenas de anos no planeta, eles vão ficando aglomerados nessa faixa do mar, que é a faixa mais rica de vida. É previsto, e aqui eu coloquei, vamos colocar aqui os números mais conservadores até os mais radicais, é previsto que meio milhão a 14 milhões de toneladas são jorradas ao ano no mar, que representa um milhão de animais ao ano. A gente já encontra plástico no lugar mais profundo do oceano, que é a fossa de Marianas, das Marianas. Lugares que a gente nem foi e nosso plástico já chegou. E isso representa quase 700 espécies marinhas já ameaçadas diretamente por causa do plástico. E no Brasil, a gente fez uma operação, a maior pesquisa hoje feita no mundo de leitura costeira dos resíduos plásticos, foi feita aqui no Brasil pela gente, terminou agora em agosto. Aqui eu trago alguns inteirinhos já, que mostram a onipresença do plástico na nossa costa. 87% dos itens que a gente encontrou é plástico, metade do peso é plástico. 10 itens por metro de praia, um consumo de 10 milhões de habitantes por ano de plástico, basicamente, está hoje na área costeira do Brasil. Significa 22 fragmentos de microplástico por metro quadrado. É assustador, gente. O plástico está em todo lugar. E ele fica. Tudo que a gente gerou de plástico, todas as esponjas, todas as escovas de dente, estão aí no meio ambiente. E qual é o problema? Essa foto aqui a gente tirou em Manaus. É um problema muito frequente na Amazônia. A gente fala de ilhas de plástico no mar, a gente tem ilhas de plástico também, infelizmente, na Amazônia. 98% do plástico hoje não é reciclado no Brasil. Se você fala com as empresas de plástico, isso vai para mais ou menos 8% é reciclado no Brasil, está sendo conservador. Mas o fato é que a grande maioria não está sendo conservado. E a gente tem que lembrar que, sim, tem o plástico gerado no mar, o plástico da pesca. A gente prevê que 10%, é previsto que 10% de todo o plástico encontrado no mar vem de apetrecho de pesca, que acontece fenômenos como esse, de enredamento de animais. E a gente nunca questiona que a nossa escolha de alimentação também pode estar colocando plástico no mar. Mas, resumidamente, o que está acontecendo é a gente construir uma sociedade de costas para o oceano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto